Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Balançou o negócio aí. Olá, bom dia, tudo bem? Tô aqui, em frente à delegacia de Ouro Fino. Por que que eu tô aqui? Hoje teve uma ocorrência no bairro Santa Rita, popularmente conhecido como Várzea, e nessa ocorrência um cidadão da cidade de Itapira, ele foi preso com drogas, tá? Ele tinha lá crack, tinha maconha, e a equipe Pop Alpha, que fez a prisão. Ele foi encaminhado para o CROP, foi encaminhado para o ACD no hospital, e agora ele foi entregue aqui na Polícia Civil em Ouro Fino. O delegado vai ouvi-lo, vai ouvir os policiais, e vai decidir sobre o destino desse rapaz. Provavelmente ele será encaminhado para Santa Rita do Sapucaí, para o presídio de lá, e depois será recambiado para um outro presídio, assim como a justiça decidir, tá? Então é isso. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho aí, para você ser notificado quando eu subir um novo vídeo, compartilhar e dar o seu like, tá bom? Agora sim, vamos para a reportagem da prisão desse cidadão itapirense. Vai lá. Bom dia. São seis horas da manhã, dia 16 de dezembro de 2020, uma quarta-feira. Muito bem, tem ocorrência ali. A informação que eu tenho é que é um tráfico de drogas, não sei quantos envolvidos, não sei a quantidade de drogas, dá para ver duas viaturas, mas eu sei que foi a equipe Pop que atuou nessa ocorrência. Talvez a outra viatura tenha colaborado, a equipe Pop está com uma configuração diferente por conta dos integrantes de férias. Vamos descobrir o que aconteceu aqui. Bom, eu estou aqui em frente à delegacia de Polícia Orofino, na região dos lagos. Vocês viram ali, a equipe Pop está passando lá para o outro lado do lago. Eles vão encostar aqui com o rapaz de Itapira, que foi preso por tráfico do Orofino. Ele vai encostar dentro de alguns momentos. A viatura virou lá na frente. Vai encostar provavelmente aqui, bem onde eu estou. Essa ocorrência foi Vars Santa Rita, popularmente conhecida como Varsia. Hoje a equipe Pop com uma formação um pouco diferente. Sargento Rony Sandro e Cabo Márcio de Férias assumiram Cabo Henrique e Sargento Mendes, compondo a equipe junto com o Cabo Ferreira. ultra caída comercial, Bom, a ocorrência aqui do crop que vai passar para a gente as informações, é um trato. Sargento Mendes, comandante da equipe Pop Alpha agora, né? É. Tudo bem, Sargento? Bom dia. Bom dia. Quase na hora de entregar o turno. Passamos um pouquinho do horário, né? Vai passar um pouquinho. Então tá, o que aconteceu hoje aqui no final? Então, trabalhamos na madrugada dessa noite, né? A equipe Pop, Sargento Mendes, Cabo Ferreira, Cabo Henrique, com o apoio da PAC, Sargento Soldado Jefferson e Soldado Renato. Houve uma operação no bairro da Várzea, depois de diversas ligações denunciando que havia um indivíduo naquele local realizando o tráfico de drogas. Nós deslocamos até o local, realizamos um monitoramento lá até que nós conseguimos abordá-lo. A princípio ele resistiu à tentativa de... tentou evadir na hora da abordagem, a gente conseguiu conter esse ensejo dele aí de tentar evadir. E durante busca pessoal nas vestimentas dele, foi encontrado três pedras de substância análoga a Crack. É... Nas proximidades que ele estava ali também, nós conseguimos arrecadar mais oito pedras que estavam debaixo de uma moita de grama. É... E também nós reparamos que no... o calçado dele estava sujo com barro e próximo ali no bairro da Várzea, naquele córrego que tem ali, a gente conseguiu ver que tinha algumas pegadas lá e bem na margem do rio ali, o Cabo Ferreira encontrou mais doze buchas de substância análoga a maconha e esse indivíduo aí, né, ele de segundo ele, ele não é daqui da cidade, mas nessa... na data de hoje mesmo assim, houveram várias ligações, né, passaram as vestimentas que ele estava utilizando no momento, né, e bem como até o local que ele... ele tava ficando, né, ele... ele... ele disse que não... não... não tem nenhum vínculo com a cidade, né, mas ninguém chega aqui e cai de paraquedas, né. Veículo comercial ele tem, né, de vender. É... então assim, é... fica com... fica difícil, né. Bom, é... ele vai ser encaminhado pra delegacia aqui em Orofino mesmo, assim que a delegacia abrir, ele vai ser encaminhado pra lá e possivelmente vai ser recolhido na... em Santa Rita do Sopocaí, que é a porta de entrada pros presos na região agora, né. Isso, devido ao Covid, né. Então tá. Bom, é... falando sobre o Covid, é... vou relembrar vocês. O presídio de Orofino tá com surto de Covid, acima de três casos, com certo surto pela quantidade de presos. Então eles estão em quarentena, são três ciclos de 14, ou seja, não entra ninguém, tá. Só entra depois de cumprir os três ciclos. Então quem vai preso aqui vai pra Santa Rita, cumpre lá uma quarentena de uma semana, 14 dias e depois vai pra Pouso Alegre. Só depois que acabar o surto em Orofino que eles vêm pra cá. Então essa é a informação do diretor da cadeia aqui, do presídio de Orofino Sodré. Bom, essa foi a ocorrência de hoje com o Sargento Mendes e sua equipe, Cabo Henrique e Cabo Ferreira. Vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, tá. E... até a próxima, gente. Canal Sudas Gerais, dentro da notícia. Canal Sudas Gerais Notícia 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 Obrigado.